Ela é uma menina linda É um jeito moleque de sorrir e de brincar Brincou e mexeu com o meu coração Sacudiu, tirou o meu pé do chão Menina linda, não faz assim Pare de se preocupar e diga sim Sem medo de viver e se entregar Porque é amor verdadeiro que eu tenho pra te dar perfeição Tá na natureza, perfeição Tá na sua beleza, perfeição Mundo seu olhar estrela Perfeição Tá na natureza, perfeição Tá na sua beleza, perfeição Mundo seu olhar estrela Mundo seu olhar estrela Mundo seu olhar estrela Menina linda, eu posso te dizer Literalmente, muito prazer em conhecer Curtindo o som naquela festa black Pareceu um beijaví ou um flashback Quando passei, vim que olhou pra mim Eu pude sentir o perfume de jasmin Cheguei então pra conversar Duas ou três frases até a gente se beijar Transcendental sem explicação Afinidade geral e muita energia Beijos, ataques, sutis ao pudor Quanta malícia, quanta delícia Vamos então despedir das amigas Parece que nossa pegada abalou Dá festa o prajeta e direto pro meu bangalô E aí